Miguel, queria que você falasse sobre a expectativa para esse final de semana, você compete em duas categorias Esse final de semana eu vou correr na MX Junior, nasci em 65, estou com uma expectativa muito boa Acabei de voltar da lesão, mas eu já dei um constrera, estou preparado Cara, com uma pista bem técnica, bem legal, e agora está chovendo, então provavelmente eu vou correr na lama E eu gosto de lama, e eu me dou bem na lama, então vai dar certo Obrigado